A Serena, você tá bom? A C80 na conta da fera, bota a cara aí, ó Ali, ó, tem 48 Bota a carta, toma 150, se inscreve Meu seu aparelho, filho da Serena Tropa, você caiu de paraquedas Aqui, se inscreve, segue com o homem, viu É, se inscreve aí no Youtube Tamo junto e é nóis, viu Os amigos, as redes sociais, tá aí, ó Instagram, Youtube, Kawaii, tal do Rua da Fera, viu É, na pegada, curtindo aqui, ó, Júnior e Ana Epa, ele errando bala ali, epa É, o jeito que é o homem é mau, bale Ó, Meliã, tem que ir, mandou uma mensagem pro homem, viu Tamo junto, minha fera, C80 na conta da fera, 80 da bala Ó, tá tomando ela de trás, segura aí, vai Tem 54, já derrubou, foi, amor Segura, toma, tá o gelinho, é Uh Todas as coisas comparam para o bem Daqueles que te amam Ô, meu, tá guarita ali, tá guarita, viu Vem comigo, tá guarita ali, pra nós dar bala As coisas Faz um jeito, faz um jeito, tá tomando bala, faz jeito Naqueles que, ali, ó Tem 47, bota a cara aí, fio da serena Não quero quebrar o seu aparelho Ó, segue uma aí, viu Todas as minhas redes sociais Tá aí, viu Tamo quase batendo no cara lá no Youtube Tá batendo 11k no Instagram Doisk no Kawaii, tamo junto e é nóis, viu As 80 na conta da fé, 66 bala 3 abato na conta da fé, 34 nessa série Vem um 2zinho aqui pro meu amor, viu Bora, pô, vamos segurar aqui Porque a nós dá uma bala naquela feira da série Entrando na Guarena Mas eu sei que nada acontece Sem tua voz Dá um lookeadorzinho aqui pra ficar mais furo Pra nós aí se meter um ruchadão nela Só tem um do gelo aqui Segura aí A descansar A descansar A descansar Mas eu preciso aprender A descansar Tu és meu senhor Vai Vamos, Fio da Serena aqui, ó Segura o top tem É, 214 Quebeu, se aparelho Fio da Serena Foi só na cara, viu É Rezo Bota a cara aí, Fio da Serena Ainda tá lá ainda Segura, amor Não vai de bocão não, viu Essa Fio da Serena Tá dando só na cara Acho que tá ali atrás ainda Não queria, ó É, 4 aberto na 4 abato na conta da fé Nasceu 80, 102 bala E aí, P90 Então prepara o seu coração Prepara a sua emoção Minha internet tá ruim não Tá o meu 232 Valeu, meu senhor Quota abato na conta da fé Sai daí, Fio da Serena Tá levando bala, amor Olha o nome da fé É, Jusco do Roso Vai pra ir não Tente ter 50, 70, 90 Se ela tá baleada, né, Lá Tá baleada Segura, viu Não cai não Segura Ô, música diferente Se ela botar a cara aí Quando ela botar a cara Se ela der um analógicozinho Que é boa ela daqui, viu Eita, música diferente Só musicando O cara jogava Ouvindo uma musicazinha massa dessa Pulou ela Ela pulou Bora, bora, bora Cuxar, bora Cuxar Ela pulou Agora só tô com dois Giro Bota a cara aí Filho da Serena Quero que é balançar Parei Bota a cara Cacete Tá aqui Pra cantar Tem, tem, tem 67 Bota a cara Filho da Serena Procurou Controla o botão P90 na mão Foi pra lá Foi pra cá Foi pra cá Vou parar Novo Tem, 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 tem 24 Quebrou o seu aparelho Filho da Serena Vou salvar você Agora eu morro Tropa Segue o homem aí, viu Obrigado pelo carinho Tamo junto É nóis Só marcha